Música Essa menina hoje não é brincadeira não Molina, Rarne, Morva para sacar Na rede Na Yemi de novo num grande passe E o Rarne no bloqueio, é ponto do time do Sesi Bauru Que empata o jogo 28 para o Bauru, 26 para o São Paulo, termina o segundo set Só que é um Flamengo lutador, um Flamengo que briga E que faz um segundo set impecável Renatinha foi a 14 pontos no jogo Vick Maier, bola para Natália, largou Drusila na cobertura, Fabiola para Renatinha Acabou o set 15 pontos para ela no jogo Sesc e Rio 29, Flamengo 27 Osasco que é pentacampeão da Superliga Conquistou o título pela última vez na temporada 2011-2012 Saque da Roberta, grande saque da Roberta Para fechar o primeiro set, vitória do Osasco 29 a 27 Um saque agressivo para cima da Sarah Wilhite Velocidade agora, a Zuma né, com a ponta e fez um ótimo ataque Saque da Lorene Évely Dois toques E num 30 a 28 a equipe visitante, fecha que é o primeiro O peito e se vira para o Lisomar Eu gosto desse tipo de jogadora, sabia? O Ricardo Câmara diz, o Flamengo não se entrega Na hashtag em canal, Voleibrasil Roberta, Piel e Zapan Canaça para fora É ponto do Flamengo para fechar o set 30 a 28 no placar, o Flamengo é valente Então são bolas de graça, você tem que colocar na mão da levantadora Para ela ter todas as opções de ataque E a Sá mais uma vez sacando Hum, rapaz, deu uma quebrada ali na recepção da Isabel Pacchiardi Priscila passou, tem contra-ataque Será que fecha? Será que fecha? Defesa da Juliana Está viva ainda Passou a Liara Mais uma chance Juca Rijo para a Paip Pissara Que defesa, mas não deu Jogo empatado em Curitiba Termina o segundo set 30 para o Curitiba 28 para o Esporte Clube Pinheiros Que jogo Físseis ainda Físseis que é muito legal Ninguém larga a mão do jogo 30 a 29 Giovana Passa de fim da Pridaroite Mostra a mão para a bola outra vez Ali a Letícia Rage Passa a Pridirovo Giovana Júlia Fica no bloqueio Paulo Aborgo vai para fora O time do Fluminense Resiste no jogo 2 para o Praia 1 para o Fluminense Final do terceiro set em Uberlândia Francine Ponto Campeão Campeão Minas vence na sua estreia Os números Estão ajudando bastante Pegando boas bolas para as levantadoras Mais um set point para o Sesc Vai ter que passar de toque A Martínez Olha a chance de matar o set Toque na rede Ponto do Sesc Rio Assim termina o primeiro set 33 a 31 Que jogaço 1 a 0 para o Sesc Jogando em casa Música Música Música